Olá a todos, a todas. Estamos aqui para a apresentação do artigo com o título Uma Proposta de Instrumento de Análise da Acessibilidade em Edifícios Escolares, de minha autoria, Emanoelsa Rezende Pedroso, juntamente com a Priscila Castro de Oliveira, a Ana Carolina Rezende Vasconcelos, a Mariane Rodrigues Vieira e a Letícia Automari Carvalho Muniz Ferreira. Pois bem, os edifícios públicos apresentam uma série de barreiras e dificuldades ao acesso e utilização por parte da população, que levam a prejuízos à inclusão e participação social das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tal questão direcionada para o ambiente escolar leva ao entendimento de que é imprescindível que o ambiente escolar se adeque às múltiplas demandas dos indivíduos que utilizam a fim de proporcionar, de fato, uma educação inclusiva. Então, o objetivo geral deste artigo aqui colocado é apresentar, em síntese, uma ferramenta de análise da acessibilidade em ambientes escolares elaborada no projeto de treinamento profissional acessibilidade em edifícios e espaços públicos de juiz de fora. A metodologia utilizada nesse estudo englobou a técnica de documentação indireta e técnicas de OPO, que atuaram na configuração da ferramenta de análise. Checklist, grupo focal, observação, matriz de descobertas e levantamento, em foto, áudio ou vídeo. O instrumento é submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Rio de Janeiro e Fora, aprovado pelo ministro. A análise objetivada neste trabalho requer a compreensão de alguns conceitos essenciais da pesquisa sobre a relação entre o indivíduo e o meio, como a acessibilidade e a apropriação e o ambiente estudado, a escola. O direito à educação é garantido a todos os cidadãos brasileiros pela Constituição de 1988. Portanto, os espaços escolares devem ser projetados para atender as diferentes cidades e demandas de todos os usuários sem extinção, permitindo assim o livre acesso e participação das atividades de forma segura e autônoma. A ferramenta de análise da acessibilidade desenvolvida no estudo tem a finalidade de alcançar um diagnóstico das condições de acessibilidade e, consequentemente, orientar a futuras intervenções e reformas voltadas à construção de espaços escolares mais inclusivos e democráticos. O instrumento é composto por seis etapas que serão descritas a seguir. A primeira etapa de aplicação da ferramenta consiste no preenchimento da ficha técnica com os dados gerais referentes à escola estudada. Além disso, nessa etapa é feita a verificação do projeto arquitetônico, podendo haver ou não uma etapa adicional referente à atualização do mesmo. A segunda etapa é o checklist, onde, por meio de uma planilha, é verificada a acessibilidade em diversas áreas da escola. Nesse processo, além dos componentes da acessibilidade espacial, são listadas as barreiras encontradas. Esse levantamento é acompanhado pelo levantamento e foto, áudio e vídeo das questões verificadas. A terceira etapa é o grupo focal, composto por um roteiro com sete questões que abordam os quatro componentes da acessibilidade espacial e as possíveis barreiras existentes, sendo aplicado junto aos membros da comunidade escolar. Esse procedimento também é acompanhado pelo levantamento e foto, áudio e vídeo das atividades. A quarta etapa da ferramenta é a observação. Essa etapa visa o aprofundamento das análises referentes às relações estabelecidas entre os indivíduos e o ambiente escolar. São realizados registros gráficos referentes ao deslocamento, uso, comunicação e orientação dos usuários da escola e a existência de barreiras. Em paralelo, é realizado o levantamento em foto, áudio ou vídeo da atividade. Já que em outra etapa é o diagrama matrizes descobertas. Se nessa etapa for destinado ao tratamento dos dados obtidos. Com o diagrama é possível identificar as possíveis relações entre as análises realizadas. Enquanto que com a matriz descobertas é possível localizar as análises realizadas de um dos componentes da acessibilidade espacial e as barreiras verificadas. Já a sexta e última etapa da ferramenta é o relatório. O relatório contém um estudo realizado sobre a acessibilidade de edifício escolar em questão. A ser disponibilizado a direção da escola e a secretaria de educação no município. Com essa aplicação, espera-se o envolvimento e engajamento da comunidade escolar junto ao tema acessibilidade visando a consolidação de espaço escolar inclusivo e democrático. Cabe a soltar a importância da revisão contínua da ferramenta, com vista do seu aprimoramento. Sobretudo diante da última versão da NBR 9050 e os prováveis impactos decorrentes da pandemia de Covid-19. E da possível necessidade de adequação de conteúdos sendo instrumento aplicado a outras cidades e estados brasileiros. Nós concluímos que o acesso aos edifícios públicos é imprescindível e precisa ser assegurado. Para tal, é necessário que os edifícios públicos escolares forneçam condições plenas de utilização do espaço para todas as pessoas. O presente artigo busca contribuir nesse sentido. A expectativa é de que a aplicação da ferramenta desenvolvida possa auxiliar no exame da acessibilidade em diversas escolas da cidade de Juiz de Fora, embasando ações futuras voltadas à promoção da acessibilidade. Agradecemos a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora pelo apoio dado ao projeto pelo qual foi possível desenvolver esse estudo. Aqui constam as referências utilizadas para o desenvolvimento do artigo e é possível nos contatar através destes endereços do nosso site e do nosso e-mail. Muito obrigada!